Música Fala rapaziada, eu sou o Diaz Gold Hoje nós vamos jogar Holy Owl É um jogo de balser Essa piada é velha O que eu quero dizer é que é um jogo de internet Então é só você acessar o link que eu vou deixar na descrição Que você pode jogar também E a parada é o seguinte, eu vou ser um buraco E eu engulo as coisas na cidade Mas aí vai ter outros buracos, que são o display que também vai estar engolindo Aí a gente vai ficando maior Aí pode engolir prédio, pode engolir mais coisas na cidade Pode engolir outros buracos que forem menores E ganha quem se tornar o buraco maior E o meu objetivo é me tornar o buraco maior Isso soa muito estranho Mas sem mais Elondas, vamos começar Mas antes, deixe o seu joinha aí debaixo do vídeo Que é muito importante Pra apoiar o feedback do vídeo Obrigado mesmo a todo mundo que puder deixar o seu joinha Vamos tentar bater uma meta de 30 mil likes Se você viu que não bateu 30 mil joinhas E você tá gostando dos vídeos diferentes do canal Cê dedo no like rapaziada Bom, vamos começar aqui me dando um nome Eu vou chamar Claudinei Vamos lá galera, eu sou o Claudinei Não, Claudinei CC Que é Claudinei Come Come Pocaria Vamos carregar Eu provavelmente já vou estar no meio de uma gameplay Ah, vou me engolir Pera ó, eu posso engolir coisas Mas aí eu tô no meio dessa gameplay aqui Aí provavelmente não tem graça, que eu tô atrasado Tá ligado? Os caras vão me passar Não tem muita coisa pra engolir Não vai, eu não engulo nada ainda, galera Aí à medida que a gente for ficando maior A gente engole Ó, 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 ó Esse cara vai me engolir Esse cara vai me engolir Eu preciso engolir Nossa, merda Esse cara tá grande Eu cheguei atrasado, como eu disse pra vocês Então, deu ruim pra mim de certa forma Provavelmente esses caras já estavam no meio da gameplay deles Blá, blá, blá Ó, peguei esses carros aqui Ó, a gente já engole carro A gente vai engolir prédio daqui a pouco Aquele prédio ali, ó Eu provavelmente já engulo Claudinei, come, come Não, ainda não Aí pega os carros, pega os carros, mano Não tem como a gente acelerar não, tá, galera É isso Nossa O buraco rei tá vindo atrás de mim Aquele ali que tá vendo Vocês viram que ele tava com uma coroa? Quer dizer que ele está em primeiro lugar, galera Mas a gente vai tomar o trono dele Pode ser não nessa rodada Na outra Beleza Aqui, ó, esse aqui eu engulo, tá vendo, ó Engoli, engoli, eu tô engolindo prédios Que da hora Eu tô engolindo um prédio inteiro Nossa Ó, eu engoli muito prédio, mano Era pra eu... Ó, tem 46 segundos ainda, ó Ali no canto superior esquerdo Vocês vão ver Quanto que falta de tempo É, não vai dar Não vai dar não Não vai dar não Ai, meu Deus Tem buraco maior que eu Mano, isso é muito estranho Por exemplo Engolicar a essa altura Não vale a pena Mas também Os três já foram tudo engolidos Olha lá Não vai Engole esse prédio Seu buraco inútil Não engole Não vai Não vai Olha, não engole, mano Não engole Nossa senhora Olha o buraco rei agora Eu tô em terceiro lugar, pelo menos Já é alguma coisa Eu queria engolir outro buraco Mas não vai dar não Olha, eu tô em segundo Claudinei Come, come Claudinei Come, come Ficou em segundo lugar, galera Ô, rapaz Vamos lá, galera Outro level Começamos, ó Tô mais ou menos junto com a galera Vamos começar aqui pegando as abóboras Tá Vamos lá, galera Aqui é frenete Tem que achar as abobrinhas Pedestre Tô mal Tô mal Porque não tô achando nada Só abóbora grande Ah, que raiva Ferrou Nossa senhora Não tem nada aqui, mano Foi engolir Engolir a ruela Da rua Engolir Já deve ter neguinho monstro aqui, cara No começo é muito difícil Porque você não engole nada, velho Nossa, o tamanho desse buraco já Ah, velho Tem um cara no meio Vai, vai, vai Engole isso Engoliu Eu vou engolir Isso aqui, ó Pronto, pronto, pronto Beleza Engolindo Vou terminar de engolir a praça agora Eu posso engolir carro? Nossa, se eu puder engolir esse estacionamento Vai ser maravilhoso Vou engolir esse estacionamento inteiro aqui, ó Papai Vem aqui pro estômago do papai Nossa, esse cara aqui tá gigantesco Bom, o estacionamento me ajudou Me botou em segundo lugar Claudinei CC ali, ó Droga Vai, engole esse prédio Eu vou engolir esse cara Eu vou engolir esse cara Engolir o buraco Eu vou engolir Eu vou engolir você Some daqui, meu parceiro Claudinei Come Come Vai engolir todo mundo Vai, Claudinei Você tá Claudinei Come Come Tá em primeiro Olha a coroa em cima do Claudinei Come Come Ninguém para Claudinei Come Come Tô em primeiro, galera Tô em primeiro Vai, 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 vai Engole Mano, eu vou engolir esses buracos Mano, vocês fogem de mim Vocês fogem de mim Olha eu engolindo o buraco Eu vou engolir esse aqui também Ah, não dá Vai Falta 19 segundos, galera Engola esse buraco Boa Nossa Olha o tamanho dos prédios Que eu tô engolindo Ah, meu amigo Eu vou te engolir Olha, não leu Nossa senhora 4 segundos Claudinei Come Come É o grande buraco da vitória Claudinei Come Come Eu mereço seu like Vai Eu consegui ficar em primeiro Com Claudinei Come Come Por favor Deixa o seu joinha aí E se você tem alguma sugestão Desses jogos Os .io Para eu jogar Deixa aí nos comentários Beleza Agora, galera A gente vai mudar de personagem A gente vai ser a Matilde Deixa eu colocar aqui Matilde H Que é Matilde Hamburguinho Vamos lá, Matilde Vamos ver se Matilde Ela é boa De engolir prédios Carros E a vida Espera aí que essa abóbora É minha, fia Bom Vamos começar a engolir no bueiro Engole esse trem Posso engolir Não Opa, aqui é bom Olha o farm Nessa abobrinha Olha o farm Nessa abobrinha Engole 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 Isso Matilde Você está Você está conversando bem Matilde Gosto de você Nossa, mas tem nega Engolir no prédio já Ai não Ai não, Berg Tá Vamos engolir árvore Vai Matilde Hamburguinho Matilde Hamburguinho Engoledora de árvores Não engole porcaria nenhuma Né, Matilde Estou triste com você Ah, agora sim Olha Olha os carros Eles vão meio de lado Tipo Deja vu I've been Display Eu estou em sexto Galera, a gente tem Um minuto e seis Ih, está difícil Está difícil Porque Tem uns bichos monstros já Está ligado Bom Acho que agora o esquema Ou é Só se eu achar um buraco aqui Deixa eu ver se eu engolir esse prédio Ai, eu vou ser engolido Eu vou ser engolido Eu vou ser engolido Pelo Reddit Ae, estou engolindo o prédio Beleza Beleza Olha Olha, mano Estou engolindo é tudo Estou? Eu estou? Eu não sei Nossa, eu engoli uma sessão de prédio agora Mas ainda assim eu estou em sexto Está difícil esse Matilde Corre Matilde Que o rei está querendo te engolir 41 segundos, galera Vai, vai, vai Engole, engole, engole Para Ela ficou girada Olha, eu não estou muito menor que esse bicho não, mano Engole Vai Matilde Ela não engole o Fred, mano Porcaria Mano, não sai do sexto lugar, mano Matilde Não, calma Na próxima, Matilde A gente vai conseguir Nossa senhora Ela ficou Buraco Está difícil, galera Eu perdi muito tempo Tentando engolir coisas que eu não consigo Está vendo? Olha, não vai, mano Matilde Seu treinamento de comida precisa ser maior Bom, mas pelo menos a gente está em quarto Não estou conseguindo engolir mais nada Sobrou mais nada para engolir Esse prédio é meu, amigão Sai fora Bom Ficamos em quarto com Matilde Mas Matilde vai jogar de novo Quero todo mundo torcendo por Matilde Tá? Pega a abóbora Pega aqui Pega aqui Sai fora, parceiro Sai fora Não mexe com Matilde e hamburguinho, não Matilde é uma mulher de respeito Matilde é uma mulher maravilhosa Nossa, por um segundo eu fiquei em primeiro Por um segundo Eu pego essa abóbora? Não Vai Nossa, não pega nada nesse lugar Opa, aqui deu bom Beleza, beleza Nossa, velho Olha o Ohio ali, mano Bom, calma A gente ainda tem tempo Vai Matilde Vai Matilde Vai Matilde Vai Matilde Engole Isso Nossa, os carros vindo de lado Qual que é o sentido disso? Bom Estou farmando aqui carros Para começar Que prédio acho difícil Nossa, do jeito que o prédio cai Isso, engole o prédio Engole o prédio Vai, 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 vai Isso Entra Tem não cai direito Ficamos doando Nossa senhora Sai o Ohio Sai de mim Sai de mim Ele está atrás de mim Amigo, você não vai me pegar nem cavacatu Senão eu vou roubar seus prédios, parceiro Olha eu engolindo tudo que você ama Olha eu engolindo Vem atrás de mim, seu bobão Eu estou engolindo tudo Matilde está em primeiro Se ferrou, ele foi atrás de mim Ah, não mexe com o Matilde hamburguinho não Olha eu vou engolir isso aqui Não Olha o gargalo mano Matilde, você está com fome hein Galera, sério Deixa o seu like Isso já é muito divertido Eu quero ver todo mundo que está curtindo Olha eu vou engolir isso aqui tudo Matilde, a vitória é sua minha linda 700 contra 500 do outro Matilde Matilde, você é maravilhosa Galera, muito da hora esse jogo Olha mano, engoli tudo Engoli tudo Olha, ninguém me para Mais de mil pontos Vem cá, vem cá Olha o buraco, nego Matilde hamburguinho E só para terminar Agora a gente vai de Jonas RL Que é Jonas Rei da Lasanha Então, vamos começar Olha, já comecei bem aqui Jonas está com fome Jonas veio para ficar Jonas quer engolir toda a cidade Muito louca Que eu não consegui rimar E no final rimou Estou surpreso Estou engolindo todo mundo Eu já sou o rei É o Jonas Rei da Lasanha No prédio não entrou Nossa senhora, o prédio fica quicando Tá, não está valendo muito a pena engolir esse prédio ainda não Vamos lá Ih, o Jonas ficou em segundo Calma Vai, loja de taco Entrou Isso Isso Isso, engole Engole tudo Engole tudo Boa, boa, boa Esses que caiu aqui já era, galera Vai, engole Isso, aumenta de tamanho Engole, engole Vai, Jonas Vai, Jonas Sai, Lucero Olha, eu engoli nas peças tudo, velho Ui, lasqueira Nossa, eu estou atrás dele, galera Estou por pouco Dá para ir Tá, vamos aumentar esses prédios que eu vou engolir aqui agora Vai, vai, vai Nossa, o cara está bem zaço, galera Não consegui engolir o prédio que eu queria Nossa, se eu engolir o buraco Se eu engolir esse buraco, deu bom Engoli Rei Não, não sou rei O cara ainda Nossa, velho Eu estou tão perto dele Mano, eu quero Vai, 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 vai Entra, entra Nossa, eu gastei muito tempo, galera Caraca, a competição está cabulosa entre eu e ele Double kill Isso Não, 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 não A gente está competindo Vem para cá, vem para os prédios maiores Isso, isso Engole Engole que aí ele não vai ter chance não Ih, cara Foi pulado errado, meu amigo Eu estou aqui nos prédios grandes, ó Ainda vou engolir a galera aqui, ó Temos 18 segundos Ah, mano Agora eu passei na frente dele Vai, vai, vai Ele está fazendo muito ponto Mas eu vou engolir esse prédio Vou ganhar muito ponto também Ah, não Não, não, não Engastaii com o prédio no final O prédio engastaiou, galera É muito gordo Vai, 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 vai Ah, mano Vitória do Jonas da lasanha O Jonas Ah, mano Mas, amigo Como é que você vai competir com um cara que tem o nome de rei da lasanha Você não compete, velho Mano, esse jogo é da hora demais, galera Conseguimos três vitórias Se vocês quiserem que eu jogue mais role, deixa seu like Se você quer mais jogos variados, deixa seu like Se você quer mais jogos.io Deixa nos comentários quais jogos vocês gostariam de ver aqui no canal E deixa seu like Eu vou ficando por aqui, galera Desculpa se esse vídeo foi meio aloprado Mas é que é muito da hora jogar essa parada Até a próxima, falou-se e fui Beijo na alma de vocês